Vamos começar aqui com o Helix 3. A primeira funcionalidade específica do Helix 3, que não tem no Gantry 5, é a página Comic Sun, que é a página de manutenção, vamos dizer assim. É uma página que você consegue, enquanto o site não estiver pronto, você pode lançar uma página com contagem regressiva até a data específica do lançamento do site. É uma alternativa muito boa para aquela opção de página de manutenção nativa do Dium. Então você pode habilitar direto aqui na aba Basic, aqui na seção Comic Sun. Então você habilitando, você tem a opção aqui de colocar um background, uma logo, o título que vai aparecer e a data, além de um conteúdo aqui customizado. Então eu salvando isso aqui, ao recarregar aqui, ele mostra para mim a página de em breve, com a contagem regressiva. Outra funcionalidade específica do Helix 3 é o Stick Header, que é nada mais é que um menu fixo no topo. Então você tem a opção de habilitar ou não essa funcionalidade. Então para o padrão ele vem habilitado, então quando você desce e enrola a página, o topo fica fixo lá na parte de cima. Certo? Uma outra coisa é também o efeito preloader. Enquanto a página estiver carregando, ele vai mostrar um efeitozinho de preloader. Então você pode aqui, habilitando a parte de preloader, essa funcionalidade, você consegue aqui escolher o estilo da animação, a cor em background e a cor do texto. Ao salvar aqui, você tem o seguinte resultado. Então ele dá um efeito de preloader antes da página carregar por completo. Outra coisa também que o Helix tem, que eu particularmente achei bem legal, bem interessante, é as opções de blog. Aqui na parte de blog, ele tem uma aba específica para isso, aqui na parte de blog, você pode habilitar algumas configurações. Aqui na post format, você pode habilitar mostrar ícones nos seus posts. E as APIs de comentário, você pode escolher aqui entre discos, Intense Debate, Facebook, ou então desabilitar essa opção. Tem aqui já o módulozinho de Social Share, para compartilhamento, com esses botãozinhos de compartilhamento, de conteúdo. E algumas opções de imagem, do thumbnail das imagens. Essa funcionalidade, ela funciona por artigo. Então toda vez que você for criar um novo artigo, ele vai ter essa seguinte aba, Helix Block Options. Que nada mais é que alguns campos extras para o artigo, onde você consegue colocar uma imagem de capa para o seu artigo. E definir o tipo de formato que vai ser esse post. Se ele vai ser um instante, padrão, que vem uma imagem e texto. Se vai ser um vídeo, então você pode colocar um vídeo logo no início do post. Se vai ser uma galeria, então você pode colocar aqui uma galeria de fotos. Se vai ser áudio, tem a opção de link, de citação ou status, que são baseados em texto. Então é uma funcionalidade interessante para blog, para conteúdos de blog. Outra coisa também interessante, voltando aqui no tema, no framework. É a opção de, aqui em avançado, é a opção de você comprimir, habilitar a compressão do CSS e do JavaScript. Além de excluir alguns scripts que você não queira que seja comprimido. Essa funcionalidade, no Gantt 5, você precisa instalar um plugin. Ela não existe nativo. Aí no Helix 3 você tem essa opção. E ainda aqui nessa aba, você tem aqui a parte de exportar e importar configurações do template. Então você pode importar todas as configurações que você fez aqui, exportar, e importar em um outro tema. Então você cria como se fosse um clone de toda a sua configuração do framework para um outro projeto. Então isso também é muito interessante aqui no Helix 3. Passando agora para as funcionalidades específicas do Gantt 5. Passando agora para as funcionalidades específicas do Gantt 5.